Tudo bom, gente? Bora conversar hoje sobre o Março Azumarinho. É o mês que a gente fala da prevenção das verminoses e das doenças do trato gastrointestinal. Primeiro, é sempre muito importante fornecer uma alimentação de qualidade e voltada para aquela espécie animal. Animais que são herbívoros, que se alimentam de legumes e verduras, é muito importante lavá-los antes de fornecer. Assim, a gente previne as verminoses. Protocolo de vermifugação personalizado. Lembrar que os vermívoros, eles são medicamentos e não devem ser utilizados sem prescrição do médico veterinário. Sempre com recomendação e personalizado para a realidade daquele animal. Se é um animal que vive em casa ou vive em apartamento, o protocolo já muda. E terceiro, utilização de simbiótico. 70% da imunidade do seu bichinho começa lá no intestino. Então, é muito importante manter toda a saúde da microbiota intestinal do seu animalzinho. extremamenteaşo. 50% da saúde. A saúde da saúde.